O que aeter? Ele não hashtags para ir dormir. dormir dormir não sair não sair não sair nem não não O que é isso? Tchau, tchau. 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 Amém. 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 Pegueu Agora 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 Para a gente, aqui eles levam a fazer uma sequência social só da população. Por isso aqui eles vão ver na região econômica, daqui eles vão ver. Bom, para mostrar que eles são as legais que eles querem viver o que eu não posso dizer. É isso? Dê-la? Dê-la? Entre ali eles vão ter que falar. Tchau, gente. Tá bom. Quero. A CIDADE NO BRASIL 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Não, não, não. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Achei, achei. Achei, achei. Achei. Muito bom. Trashid aqui Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.